Veja só o que ele disse. Ainda há combates no setor de Kharkiv. Os confrontos mais ferozes estão em Vuvchansk e perto de Lipsy. O inimigo está enviando reservas e tentando contra-atacar, mas está encontrando uma resposta feroz das nossas forças armadas. Como vocês lembram, gente, Putin disse que a incursão tem como objetivo criar uma zona tampão para impedir que a Ucrânia bombardeie áreas fronteiriças, incluindo a região de Belgorod, que fica do lado oposto à Kharkiv. Em seu discurso noturno, Zelensky falou que as tropas ucranianas estão gradualmente expulsando os ocupantes da região de Kharkiv. O Estado-Maior-General das Forças Armadas da Ucrânia relatou que dez ataques russos foram repelidos perto de Vuvchansk e Lipsy. O comandante militar ucraniano, Oleksandr Sirisky, falou no Telegram que os comandantes de Moscou estão aumentando a intensidade e expandindo a geografia da atividade militar. Veja só o que ele disse. O inimigo entende claramente que a chegada gradual de armas e equipamentos de nossos parceiros, a chegada dos primeiros F-16, fortalece nossas defesas aéreas. O tempo está a nosso favor e as chances deles diminuem. Um oficial militar ucraniano confirmou que o comando militar russo está reposicionando elementos da 155ª Brigada de Infantaria Naval da Frota do Pacífico para a direção de Lipsy, possivelmente vindo de uma área a oeste, a sudoeste da cidade de Donetsk. O porta-voz do grupo de forças de Kharkiv, o coronel Yuri Povic, afirmou ontem, segunda-feira, que as forças russas deslocaram elementos da 155ª Brigada de Infantaria Naval e da 18ª Divisão de Fuzileiros Motorizados para a direção de Lipsy. Segundo ele, esse movimento tem como objetivo substituir unidades que perderam sua capacidade de combate. Apoio de Fuzileiros Motorizados para a direção de Lipsy